Oi meu povo cheiroso, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu sou a Pathy e hoje vim trazer para vocês os meus usadinhos da semana. E se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal para mim poder trazer muito mais conteúdo para vocês. Bora ver o vídeo! Então pessoal, vamos começar com os hidratantes. Está sendo um dos hidratantes que eu estou viciada, gente. Esse hidratante aqui, ele é maravilhoso, ele é o Romântica da Paixão. Ele tem um cheirinho frutado, ele é meio docinho, maravilhoso, muito gostoso. Ele dá super certo com perfumes adocicados e perfumes florais. Ele dá certo com quase todos os perfumes. E eu usei ele bastante, ele não brigou com as outras fragrâncias que eu usei, tá? Aí vamos para esse daqui de lixia, muito gostosinho também. Ele, esse cheirinho frutado, não fica no corpo, né? Mas a hidratação é muito boa e eu gostei muito de ter usado, porque ele também não brigou com as outras fragrâncias, né? Hidrata super bem a pele, muito gostosinho. E ele também já está no finalzinho, gente. Estou precisando comprar outro, que ele não briga com as fragrâncias, porque não fica o cheiro da lixia, né? Não fica o cheiro frutado. Só na hora que você passa que fica. Aí eu usei esse daqui de algodão, muito gostoso. Ele tem um cheiro bem delicado. Ele é meio, para mim, ele parece que é um cheirinho meio floral. Mas assim, ele não briga também com as fragrâncias. Gente, eu tenho que ficar cheirando os hidratantes. É mania mesmo de ficar cheirando o perfume e o hidratante. E esse hidratante aqui é muito gostoso. Ele super perfuma a pele, né? Ele fica o cheirinho, um cheirinho muito gostoso. E ele não briga com as fragrâncias que eu usei essa semana. Ele super hidrata, ele seca rapidinho na pele, muito gostoso mesmo. A pele fica pele de veludo. Muito gostoso esse hidratante aqui. Aí vamos para esse aqui, que é a Paixão também. Que é da Isdin, né? Esse daqui está sendo também a minha paixão. Não que seja a marca Paixão, né? Esse daqui está sendo a minha paixão. Muito gostoso essa loção hidratante. Gente, é um cheiro tão gostoso, um cheiro tão delicado. Que, ó, eu vou falar para vocês, essa marca Isdin aqui não é muito em conta. Mas se eu ver uma promoção desse hidratante aqui, com certeza eu vou comprar, porque ele é muito gostoso. Ele é só de 100ml, esse daqui vai acabar rapidinho. Mas quando eu quero usar ele e não brigar com outra fragrância, esse daqui é ideal. Ele serve para todos os cheirinhos, todos os cheirosos que você for usar, todos os perfumes. Esse daqui não vai brigar e vai deixar sua pele super hidratada e com aquela áurea de limpeza. Muito gostoso mesmo. Aí eu resolvi trazer esse shampoo aqui, gente, Monange. Ele é novo, né? Ele é para crescimento do cabelo. Ele tem argila verde, alecrim e cabosa. Gente, é maravilhoso. Ele nutre a raiz capilar, né? Muito gostoso. Ele limpa super bem. Ele é bem cremosinho. E eu gostei muito de ter usado esse shampoo aqui. Bem gostoso mesmo. E, gente, a gente olha, assim, Monange é uma marca meio baratinha. E, às vezes, a gente não dá nada, né, por essas marcas. Mas esse shampoo aqui, eu amei ter usado ele. Com certeza eu vou comprar outro. Muito gostoso mesmo. Deixa o cabelo super cheiroso, sabe? Muito gostoso. Aí eu usei esse daqui também para fazer chapinha, né? O liso extremo. Super baratinho, vale muito a pena. O cabelo fica super sedoso, sabe? Quando você faz a chapinha. Eu super recomendo esse... Ele é defrizante, né? Com protetor térmico. Então, você usa antes de usar o secador e a chapinha. Muito gostoso. Ele protege muito o cabelo. O cabelo fica super sedoso, super lisinho. Amei esse defrizante. Muito gostoso mesmo. Aí vamos agora para o clis sem óleo, né? Que eu não deixo de usar, gente. Que eu cuido muito da pele. Esse daqui é o... Ele tem 105ml da Quem Disse Berenice, né? Gente, muito gostoso esse clis sem óleo aqui. Ele sempre está na promoção lá no site, lá do Quem Disse Berenice. Muito gostoso. Esse daqui já é o segundo, gente. Já está no finalzinho também. E eu amo usar ele para fazer todo o meu ritual de skincare, né? Aí vamos para esse clareador da Max Love. Muito gostoso, gente. Vale muito a pena. Olha aqui o tanto que está. É um baratinho de peso. Muito gostoso. Ele tira realmente até as manchinhas. porque eu tenho bastante sardas, né? As minhas sardas amenizaram bastante com esse produto aqui. Muito bom mesmo. Amei ter conhecido esse daqui. Muito gostoso. Vale muito a pena para você fazer o seu ritual de skincare, que ele é maravilhoso. E é skincare baratinho, gente. É o que a gente gosta, né? Aí vamos para esse daqui de cabelo. Que esse daqui é aqueles olhinhos, né? Da Avon. Esse daqui é o Advance. Ele é o Liso Supremo. Muito gostoso. Deixa o cabelo super hidratado. Ele não pesa no cabelo. É um olhinho muito cheiroso. Muito gostoso. Amei. Maravilhoso. Aí vamos para os que a gente mais ama nesse mundo, né? Que são os perfumes. Gente, tem três perfumes novos que chegaram aqui na coleção, né? Esse daqui é um descontinuado, gente. Maravilhoso. Que é Ames. Da Natura. Eu fui numa lojinha de desapego, gente. Achei esse perfuminho aqui. Ele estava R$20,00, gente. Que delícia. Nossa, estou apaixonada. Eu olhei na Fragrântica, né? As notas desse. É colônia, para falar a verdade, né? E não contém o abacaxi, gente. Mas eu sinto muito abacaxi. Aquele abacaxi em calda. Com bastante açúcar. Gente, dá até água na boca. Quando eu borrifei essa colônia aqui, porque é uma colônia... Gente, que delícia. Só de sentir o cheirinho, já dá água na boca. Pra mim, não tem nota de abacaxi aqui. Mas pra mim, remete àquela calda de abacaxi fresco. Ele tem aquela doçura, que parece que é a calda de abacaxi. Junto com o frescor. Tem um frescor aqui nesse desodorante colônia. Maravilhoso. Pena que não fixa muito. Mas amei. Paguei R$20,00, gente. E ele é um descontinuado. Com certeza vai acabar rapidinho. Porque eu amei essa fragrância, gente. Que delícia. Dá até água na boca. Ou coisa gostosa. Aí lá também nessa lojinha de desapego que eu fui, né? Eu achei todos lacrados, viu, gente? Eu achei esse Intense aqui, ó. O Ops Intense. Gente, que fragrância maravilhosa. Eu coloquei lá no Instagram. Um videozinho abrindo ele, né? Gente, é muito gostoso esse perfume aqui. É tudo de bom. Eu vou trazer resenha aqui pra vocês. Ele também é descontinuado. Uma pena que a Boticário descontinua esse perfume. Que perfume gostoso. Muito gostoso mesmo. E eu amei ter conhecido essa fragrância. E eu tô usando, viu? Tô usando bastante pra trazer resenha aí pra vocês. E, gente, o presentinho que eu ganhei essa semana da minha consultora Avon. Que é a Janete. Que foi essa maravilha aqui. Incandescense. Enjoy. Maravilhoso, gente. De 75ml. Muito gostoso. E eu vou trazer resenha aqui pra vocês. Ele não incomoda. Muito gostoso mesmo. Eu gosto da bolinha rosa. Agora eu tô apaixonada por esse daqui. E ainda foi um presentão da minha consultora Avon. Que é a Janete. Mais uma vez, obrigada, Janete, pelo presente. Ah, gente. Esqueci só uma coisa. Esqueci dessa máscara. De fortalecimento dos fios. Nossa. Essa máscara aqui da Ecos. É maravilhosa. De patauá. Eu tinha um shampoo e o condicionador. Acabou, né? E ficou só a máscara. Gente, é maravilhosa essa máscara. Deixa o cabelo super hidratado. Fica aquele cheirinho de mato. Mas aquele cheiro de mato, assim, de limpeza. Não sei explicar, gente. Mas é muito gostoso. Você fica com aquela sensação de frescor. Muito gostoso. Principalmente agora essa semana que foi um calorão, né? Então, eu amei usar essa semana essa máscara. Porque não pesa no cabelo. E o cabelo fica super cheiroso. Aí vamos para esses dois aqui. Que são parecidíssimos, né? Que eu usei os dois juntos. Esses daqui é o Dodie & Gabbana Light Blue. E o Blue & Melody, né, gente? Eu passo algumas borrifadas do Dodie & Gabbana. Ai, gente. Meu perfume tá todo sujo aqui. Acontece, né? Às vezes a gente coloca assim e fica a marca aqui da... Fica a impressão do dedo, né? Aí, gente. Eu usei os dois juntos. Maravilhoso. Eu uso a combinação porque eles são muito parecidos, né? Tem algumas ressalvas aí, gente, que eu vou fazer. Que, no entanto, tem o vídeo aí que eu fiz, né? Do comparativo dos dois. Que, no entanto, o Dodie & Gabbana... Ele é mais amadeirado. Bem mais amadeirado. Esse daqui é um pouco mais doce. Então, a diferença é essa. Mas eu uso os dois juntos. Se eu quisesse usar esse daqui e passar a Dodie & Gabbana... Com certeza ia passar despercebido. As pessoas iam achar mesmo que eu ia estar usando o Dodie & Gabbana, né? Então, pra mim, economizar o meu lindão aqui. Porque tá tão caro esse perfume, né? Aí eu uso os dois juntos. Dou umas três borrifadas desse e passo bastante desse daqui, viu? E deu pra perceber que eu usei bastante, né? Tô usando bastante, gente. E é maravilhoso, principalmente pro calor. Aí eu usei esse daqui que também ele tá pedindo outro. Que é o Essencial. O tradicional, gente. Eu amo esse perfume aqui. Muito gostoso mesmo. Ele tá no finalzinho, ó. Tô querendo secar esse frasco, né? E ele é maravilhoso. Ele é ótimo pra esse clima quente. Mas ele é super marcante. Muito gostoso. Mas ele não é pesado. Não é um perfume pesado. Mas ele marca bastante território, viu? Muito gostoso. E eu amo esse Essencial. O tradicional. Aí eu usei esse Body Splash. Que é lima e flor de laranjeira. Maravilhoso também. Casou super bem nessa semana calorosa que a gente teve aí. E é só frescor. Muito gostoso. Tem a nota de laranjeira no meio. Tem a lima. Tem aquele... Aquele... Aquele cheirinho mesmo da lima. Muito gostoso. Ele não é artificial. Eu acho que tem muita semelhança mesmo com a lima. Quando você vai chupar a lima assim, sabe? Fica exatamente o cheirinho. Muito gostoso. Ele foi ideal ter usado essa semana. Amei. E por último, não menos importante. Eu usei esse perfume hoje. Da Natura. Muito gostoso também. Casa super bem também pro calor. Então, os únicos mais intensos que eu usei essa semana foi o Intense e o Incandescence. Porque o resto foi tudo perfumes mais leves, né? Perfumes pro calor mesmo. Porque essa semana a gente tava impossível. Tava fazendo muito calor. E eu acabei usando esse hoje que ele tava meio encostadinho. Aí puxei ele pra cá e comecei a usar ele. Então, ele é ideal também pra esse tempo caloroso que tá tendo aí, viu? Então, é isso, gente. Esses foram os meus usadinhos da semana. Espero que vocês tenham gostado. É que vocês tenham uma semana maravilhosa. Com muitas realizações. E muito obrigada por ter ficado comigo até o final. Até a próxima. Beijinhos. Tchau, tchau. 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 Tchau.